Olha só que polêmica, uma mulher adotou duas meninas, tá? Duas meninas. Porque a mãe, a mãe é usuária de droga e falou assim, eu não posso criar minhas filhas, eu quero entregar pra você. Aí ela falou, eu aceito. Só que esta adoção foi feita não de forma legal, né? Com a documentação legal. Agora, um juiz entrou na história. O juiz quer tirar as crianças desta mulher que adotou as crianças como filhas, né? E levar as crianças para um abrigo. Aí eu te pergunto, o juiz está certo ou o juiz está errado? Hã? Veja. Sabe aquelas amizades que ultrapassam os laços sanguíneos? É o caso destas quatro mulheres. Dona Maria, Ivonete, Denise e Eide. Dona Maria é mãe biológica de Eide, mas também cuidou de Ivonete como filha e de Denise como neta. Meu carinho é muito grande por ela. Porque tudo que ela fez por mim, ninguém faz. Ela fez por mim, pelos meus dois filhos, por ela, pelas minhas netas. Denise teve três filhos, mas se envolveu com drogas e diz que não teve condições de criá-los. O primeiro nasceu quando ela ainda era menor e foi deixado na casa da família com quem morava na época. As duas meninas, uma de três anos e outra de quatro meses, ficaram com Eide e Dona Maria. As duas meninas viraram um xodós da casa. O amor por elas é tão grande que transborda no olhar. Mãe e filha dizem que oferecem toda a estrutura necessária para as crianças. As coisas começaram a mudar depois do nascimento da terceira criança. O hospital onde a menina nasceu fez uma denúncia ao Ministério Público que entrou com uma ação. Agora a Justiça quer levar as duas meninas para um abrigo. A família corre contra o tempo, tem apenas dois dias para tentar reverter essa história. E só de pensar na possibilidade de perder a guarda das crianças, a família tem sofrido bastante. A Dona Maria, por exemplo, chegou a passar mal, foi levada ao hospital. A Eide tem faltado trabalho diversas vezes para procurar um auxílio jurídico. Todas elas só querem voltar a ser uma família feliz e a viver em paz. Não estou nem conseguindo comer, nem dormir, sabe? Porque ela é tudo na nossa vida, está entendendo? A Denise deixou com a gente porque ela confia na gente. Ela sabe que a gente nunca quis tomar nada de ninguém, entendeu? Para a Justiça determinar uma ação tão cruel dessa, seria se as crianças estivessem correndo risco de vida, reminente de morte, tivessem sofrido algum tipo de ameaça. A vida delas, né? A saúde, sendo machucada, alguma coisa assim. Para tomar essa decisão de busca e apreensão, não, a criança não tem nada disso. Eu tenho mil maneiras de provar que isso não está acontecendo com a criança. Denise conta que a Justiça já acompanha um caso há algum tempo e que elas sempre foram fórum quando chamadas. Mas diz estranhar a falta de visitas de uma assistente social para avaliar o ambiente em que as crianças vivem. Ela quer passar a guarda legal das filhas para a Eide e Dona Maria. Com a minha família, porque é minha família. Não é desconhecida. Não joguei minhas filhas na mão de qualquer um. Cheguei e falei, toma. É minha família. Este advogado, especialista em direito da família, explica que provavelmente a Justiça constatou alguma condição inadequada para as crianças e que a lei agiu de maneira protetiva. Provavelmente, diante de alguma entrevista psicossocial, diante de algum estudo que foi realizado, foi constatado que havia justamente uma situação de risco que pudesse ensejar uma situação de necessidade de retirada dessa criança de forma urgente. Eide reconhece que poderia ter tomado antes as providências legais, mas acabou deixando o tempo passar. Não tomei a decisão que deveria ser feita de ter conversado com a Denise, ter ido atrás da Denise e tentar resolver isso de uma forma papel, né? Parece que para esse promotor que conta é o papel e não é criança, que ele deve entender só de papel. Ele não entende de ser humano. Ele não entende de criança, de afeto. Já a dona Maria diz que o único erro dela foi amar demais as crianças. Ela tem outros três filhos adotivos. Eu tenho a guarda definitiva, né? pelo juiz, de lá daquele bendito fórum, e nunca me desmoralizaram, que nesse promotor e essa juíza todos me moralizando, entendeu? O Tribunal de Justiça informou que não vai se pronunciar sobre o caso que corre sob sigilo por envolver menores de idade. O advogado explica que, mesmo que as meninas sejam levadas para um abrigo, ainda existe a possibilidade da família recorrer para ficar com a guarda das filhas de Denise. Desde que elas comprovem justamente a existência desse vínculo de forma legítima, então que existia uma vinculação entre elas antes do nascimento das crianças, que existe um envolvimento entre elas e que não é simplesmente uma entrega dirigida à adoção, sem que haja um comprometimento de existência de vínculos e justamente de caracterização de uma família extensa, é algo que é possível de ser revisto a qualquer momento. Criar as meninas é tudo o que deseja essa família. Eu sei que minhas filhas estão bem, estão com gente boa, que estão dando amor e carinho, não só cuidando. As minhas filhas não estão jogadas. Eu não sei por que eles querem tirar minhas filhas deles. assim, sabe? Se minha filha não estiver no abrigo, alguém vai chegar lá e vai adotar minhas filhas que eu nem conheço. Por quê? Por que não deixar? E aí o amor fala muito mais alto, tá gente? E aí o amor fala muito. E aí o amor falou muito hoje. Obrigado.